. 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 de cinquenta e cinco, hein? Mais conhecido como o bichão. A puxada verdura de Santo Amarito, gente de barra, a Jaguaré, migrão. E o Maicon tá por aí? Zero oito e um, hein? Colocando pressão na rodovia, zero oitenta, na puxada do barro queimado então, hein? Negócio de AP três e dez aí, é a máquina da criança, migrão. Quem bota pressão na pezinha aí, hein? Eu, Gabriel Turi, zero oitenta.